Olá, eu sou o Dr. Pedro Sá, docente de percussão da Escola de Música da FRJ e pesquisador associado, consultor da percussão do Museu Virtual de Instrumentos Musicais Delgado de Carvalho. Eu atuo como timpanista profissional em diversas orquestras há 36 anos e vou falar um pouquinho desses tambores maravilhosos. Com relação à classificação organológica, os timpanos são membranofones com som de altura determinada. Então eles podem atingir com extrema precisão Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lassim, devido à sua constituição física, o Fust, que é a caixa de ressonância em formato de tigela. Eles descendem num tambor árabe com esse mesmo formato chamado Nakara, com dois Qs. Em inglês, Nakers. O Museu Virtual de Instrumentos Musicais Delgado de Carvalho possui um par de Nakers em seu acervo. Vale a pena vocês visitarem o site que vocês vão ver lá fotos. Tem arquivos com áudio desses tambores, tá? E tem descrição dos tambores que eu forneci. Pois bem, esses tambores, na Arábia, eles eram usados com objetivos militares. Então era um soldado que, cavalgando um camelo, ele utilizava um tambor pequeno e outro grande, um agudo e um grave, em cada lado de um camelo. E esses tambores foram entrando na Europa através de eventos militares, como as cruzadas. Chegou o momento que todos os reis da Europa tinham tímpanos em seus regimentos. E os timpanistas tinham uma posição de nobreza. Ganhavam muito bem. Bons tempos, né? Mas então, historicamente, os tímpanos, eles tiveram a sua primeira atuação na estrutura de uma orquestra sinfônica, como Jean-Baptiste Nulli, no barroco. Foi em 1675, na ópera Tzzi. Os tímpanos, nessa obra, ainda tinham muito emprego associado a essa tradição militar, juntamente com as cornetas. Porém, os tambores daquela época não eram como os tímpanos atuais. Os tímpanos foram aumentando de tamanho. Eles não tinham pedais. Eu vou comentar sobre isso daqui a pouco. Mas a gente sabe que os tambores do barroco, eles eram, além de menores, eles tinham menos ressonância. Quando a gente vai interpretar música barroca, eu, por exemplo, eu costumo secar um pouquinho a ressonância com pequenos abafadores. Porque sem isso, a ressonância fica assim. A gente sabe que os tambores barrocos não tinham essa ressonância toda, então eu costumo secar um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é uma réplica de baqueta barroca. Segundo escritos de musicólogos, a gente sabe que as baquetas eram pequenas, leves, de marfim ou mesmo de madeira, mas muito pequenininhas na cabeça, com uma sonoridade bem leve. Eu vou mostrar para vocês, tá? Por exemplo, o oratório de Natal de barroca, que já começa com o solo de tímpanos e tudo. É, se eu tocasse sem o abafamento, ia ser muito sonoro. Então, é uma forma de interpretação. No classicismo, principalmente com Mozart, segundo relatos de musicólogos, sabe-se que a baqueta já tinha uma cabeça de couro. Então, ela já foi ficando um pouco mais macia. Um pouco só, o impacto. Com relação a... Essa baqueta aqui, que era totalmente de madeira. Mais, a gente observa em Mozart, em algumas aberturas de ópera, como Don Giovanni, Costi Fantutti, Bodas de Fígaro, a flauta mágica. A gente observa ainda muita, aquela tradição militar ainda, principalmente em quinta justa, né? Por exemplo, a flauta mágica. Então, ainda tinha muito essa relação de quinta justa e uma sonoridade muito militar, né? Um compositor que começou a, digamos, quebrar essa hegemonia, porque existia uma corporação de timpanistas e trompetistas. Eles tocavam tudo em uníssono. Pei, 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 corneta, né? Inclusive, tinha limitações, fazia mais tríades. Os timpanistas também não tinham pedais, então faziam muitos esses intervalos de quinta justa. Mas o Beethoven, o jovem Beethoven, ainda no Clássico, na primeira sinfonia, segundo movimento, ele já começa a dissociar os timpanos dos trompetes. Então, trompete um e dois em dó, ele faz, por exemplo, ele toca uma nota longa e ele estímula. Só. Então, os timpanos têm uma voz e os trompetes, outra voz. Não é inuníssimo como era antes, no barroco e até mesmo no classicismo, como Mozart e mesmo Heidman. Então, o Beethoven já começou a mostrar os timpanos, empregar os trompetes de uma maneira solística, nunca usada antes. Mas, essa evolução continuou, por exemplo, na sétima sinfonia, ele empregou um intervalo de sexta menola. Falar. Olha que interessante. Muito legal isso. Ninguém nunca tinha feito. Já na oitava sinfonia, o intervalo de oitava ajuste. E depois, na nona sinfonia, no segundo movimento, os timpanos é que apresentam o motivo. Depois, ainda continuando esses exemplos de baquetas, esteticamente falando, a primeira de Brahms, considerada por muitos como a décima de Beethoven, já empregava uma baqueta mais pesada na cabeça, que, inclusive, é conhecida como baqueta Brahms. Essa sinfonia é um exemplo onde o timpanista pode realmente mudar todo um caráter. E tem a carga emotiva, também como se fossem as batidas do coração. E ainda falando de coração, no romantismo, por exemplo, o Tchaikovsky, na abertura fantasia O Tchaikovsky também emprega os timpanos fazendo o coração ali, a gente abafa. Subentende-se que os timpanos já tinham uma ressonância ali, porque ele pede uma articulação, mas não é nada seco. Os instrumentos, os timpanos foram sofrendo inovações tecnológicas, os compostores queriam atingir notas mais, mudanças de afinação com mais rapidez. Schubert, o próprio Tchaikovsky, de Voja, que já começava a empregar um outro timpan aqui para atingir notas mais menos, ele trabalhava com três. Schubert, já precisava do fácil termino, então precisava do timpan um pouco menor. Então, a gente chegou a um quarteto de timpanos, infelizmente não tenho aqui para mostrar. Mas algumas inovações tecnológicas foram feitas ao longo do século XIX, então o instrumento passou pelo sistema de manivela, para mudar essa definição, passou pelo sistema rotativo, muito semelhante ao que é rototom hoje em dia. E até chegar aos pedais, mais ou menos em 1880, o instrumento possui os pedais e você não pode separar mais, é uma parte inexorável do instrumento. Mas os pedais não são só para fazer glissando, quem explorou muito foi o batoque. Não é só para glissando, tá? O próprio batoque empregou um tipo de baixo no quarto movimento do concerto para a orquestra, e que você muda a nota no momento que você articula, tá? E qualquer glissando pode e deve ser eliminado. A CIDADE NOVA Certo? Então é possível você fazer melodias, não só abessando, simplesmente é muito rico. Muitos compositores ainda têm uma visão, digamos, pobre dos tímpanos. Inclusive o meu doutorado pela Unirio, sobre orientação do professor doutor Marcos Lucas, foi sobre composição para tímpano solo, obras de Samuel Peruzolo e de Médicero. Então é isso, eu falei um pouquinho do instrumento para vocês, espero que tenham gostado, tá? E é isso, um grande abraço, fiquem sempre atentos às publicações do Museu Virtual de Instrumentos Musicais e a gente se vê por aí. Tchau!